Muito agressivo, tem uma esfoliação, tem uma camada muito profunda da pele, você precisa ter todo o cuidado. Esse fenol é um produto químico fortíssimo, muito mais forte do que a composição do álcool, por exemplo, e não é barato, gente, ele custa entre 10 mil até 50 mil reais, dependendo da clínica estética, e não é só essa imagem que a gente tá acompanhando agora, essa imagem que a gente tá na tela dessa mulher, ela tinha acabado de passar pelo procedimento, a gente vê que a pele fica muito vermelha, mas em qualquer procedimento estético, uma limpeza de pele que você faça, existe um pós ali, e tem que ter um cuidado muito minucioso, por quê? Porque pode infeccionar a sua pele, vai estar completamente exposta, os seus poros estarão abertos, então, por que a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo que é ofertado na internet? A gente vê que é um rapaz jovem, claro que a gente faz uma análise superficial, a gente olha e fala, puxa vida, é um rapaz bonito, aparentemente não precisava de passar por um procedimento tão invasivo, mas cada um olha pra si no espelho e fala, puxa vida, quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, mas às vezes a gente precisa colocar na balança o que de fato é necessário pra que a gente chegue àquele resultado, porque é um rapaz de 27 anos, se o intuito dele era o rejuvenescimento, ele só tinha 27 anos, né? Então, o que a gente tem que tomar bastante cuidado a qualquer procedimento estético, gente, é isso, não é só esse, ah, eu fui lá, coloquei o fenol no rosto, deu tudo certo, é uma dor absurda.